Quando a gente se torna minimalista, a gente sempre busca ficar com as coisas que são de fato genuínas pra gente. Com isso a gente começa a desapegar de um monte de coisa que para as outras pessoas seria completamente normal ter aquilo na vida delas. Então nesse vídeo eu vou te contar 7 coisas que eu não tenho mais desde que eu me tornei minimalista. E aí, Minimal? Como eu sempre digo, o minimalismo é um rompimento com o status quo. Ou seja, ele é um rompimento com aquele comportamento, com aquela sociedade padrão. Você começa a olhar para as coisas que realmente fazem sentido pra você e escolher viver de forma mais autêntica. Então você vive de forma intencional, sabendo que cada ação, cada coisa que você escolhe pra sua vida tem um propósito. E isso é simplesmente libertador, porque faz você enxergar que uma série de coisas que parecem ser um checklist obrigatório pra todo ser humano ter na sua vida que são completamente dispensáveis. Então nessa lista aqui, onde eu coloquei as 7 coisas que eu não tenho mais desde que eu me tornei minimalista, eu vou falar pra você as principais. Aquelas que são mais absurdas, que chocam mais as pessoas porque realmente rompem com o padrão que é tido como uma verdade absoluta. É claro que existem muitas outras coisas que eu desapeguei e que as pessoas normalmente têm. E eu, a Renata, minha namorada, a gente não tem em casa, né? Só que eu vou meter essas 7, que seriam as principais, pra você entender que você pode sim romper com os padrões e tá tudo bem. Como eu sei que você vai ficar em choque com alguns itens dessa lista, eu não quero que você acabe esquecendo de se inscrever aqui no canal. Então eu já quero te lembrar pra se inscrever e ativar as notificações pra você receber toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, tá certo? Então já se inscreve e ativa as notificações. Então eu vou começar essa lista de algo que é um pouco mais comum todo mundo desapegar até chegar a algo que seria, pra muitas pessoas, algo extremo, um rompimento extremo com o padrão de comportamento que todo mundo tem. Então o primeiro item que eu comecei a desapegar assim que eu me tornei minimalista foram as minhas coleções. Quando a gente começa a olhar o que é essencial pra gente, a gente percebe que coleção, por si só, ela não faz sentido pra ninguém, na verdade, né? A não ser que seja alguém que estuda aquele assunto de fato ou, obviamente, pros museus. Embora eu adorasse a minha coleção antes de me tornar minimalista, depois que eu entendi que elas não faziam sentido pra mim e depois de refletir muito a respeito disso, eu vi que não fazia sentido pras outras pessoas e eu comecei a criticar de forma até ferrenha algumas coleções, como, por exemplo, a coleção de sneakers. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso e também eu fiz um vídeo lá na rede vizinha onde eu critico um cara que tá empilhando a sua coleção de sneakers e gerou o maior bafafá. Então, se você quiser saber o que eu tô postando nas redes sociais, me segue aqui pra acompanhar tudinho por lá também. Aí, ao longo da nossa vida, a gente começa a se deparar com diversos itens que não existiam até um certo ponto e depois que eles começam a existir, eles entram de forma automática na nossa vida e começam a fazer parte dela sem que a gente, em nenhum momento, se questione se realmente faz sentido ter aquilo. Um desses itens é a cafeteira elétrica. Num dado momento, surgiu a cafeteira elétrica, todo mundo achou uma invenção genial e todo mundo começou a ter na sua casa uma cafeteira elétrica. Só que, apesar do café nem ficar tão bom assim na cafeteira elétrica, muita gente nem se questiona sobre isso. Só que, quando a gente se torna minimalista, a gente começa a olhar pra essas coisas e perceber que tem muito mais valor num café passadinho ali na hora do que no café da cafeteira. Por isso, eu abandonei da minha vida qualquer possibilidade de eu ter uma cafeteira elétrica. Hoje, a gente só faz o café no colador ali na hora. Então, a gente até busca comprar um café um pouquinho mais especial, pra ter mais sabor, pra ter uma experiência com aquele beber café, pra que não seja algo automático, sabe? Pra que seja uma experiência diferenciada. E o terceiro item que eu não tenho mais é uma estante cheia de livros. Antigamente, eu costumava guardar todos os livros querendo guardar aquele conhecimento comigo. Por mais que eu não fosse ler, nem consultar mais aqueles livros, eu queria ter eles. Parecia que era o troféu por eu ter lido. Inclusive, também tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Vou deixar aqui no card pra você poder conferir que é um vídeo muito, muito bacana. Muita gente tem dúvidas sobre desapegar, como desapegar dos livros. E esse vídeo vai te ajudar. Então, hoje, eu só tenho comigo dez livros físicos, que são livros que eu consulto com frequência ou eu releio eles com frequência. Então, são livros que, de fato, são essenciais. Mas eu dei adeus a essa ideia de ter uma estante, uma biblioteca dentro de casa. Até aí, tá tudo tranquilo, né, Minimal? Talvez você já esteja pensando não, isso tudo aí eu também desapeguei ou vou conseguir desapegar com facilidade. É isso aí, esse é o caminho. Só que agora eu vou começar a falar algumas coisas que pra algumas pessoas pode soar um pouco exagerado. Mas, se você refletir, vai fazer total sentido. Mas, antes de eu continuar, já deixa o like aqui pra eu saber que você tá gostando desse vídeo. Aí, tem um item que eu não tenho mais e faz muito tempo que é um guarda-roupa. Como assim, Aldaz? Você não tem um guarda-roupa? Onde é que você coloca as suas roupas? Elas ficam empilhadas no chão? Como é que é? Não, na verdade, eu não tenho um guarda-roupa padrão como todo mundo costuma ter no seu quarto, né? Na sua casa, que é aquele guarda-roupa que é aquele caixote de madeira dentro do quarto. Como a gente não tem muitas roupas a gente tem só o que é essencial pra gente e eu digo a gente, eu e a Renata nós colocamos as nossas roupas numa arara então elas ficam todas penduradinhas, bonitinhas no cabide e algumas que não rola de colocar no cabide a gente deixa dentro de gaveteiro. Isso porque o nosso guarda-roupa é um guarda-roupa minimalista a gente só tem as roupas que são essenciais então não tem problema delas ficarem expostas numa arara porque elas vão ficar bonitas no quarto de certa forma vão até decorar o quarto então elas não precisam ficar escondidas entulhadas dentro de guarda-roupa como muita gente faz quando tem roupa demais. Aí com isso eu puxo mais um item que a gente não tem que é o ferro de passar roupa como as nossas peças que precisariam ser passadas ficam todas penduradas no cabide acaba que elas nem amassam a gente tira do varal, bota bonitinho no varal já tira, já coloca no cabide não ficam empilhadas esperando pra passar então elas não vão ficar amassando aquela dobra que nem o ferro tira direito isso não acontece com a gente a gente tira do varal, coloca no cabide e ali elas ficam certinhas, bonitinhas e isso ajuda inclusive a preservar o tecido aquela roupa vai durar mais tempo que é um princípio do minimalismo você poder ter algo que vai durar mais tempo então isso deixa a nossa vida muito mais prática muito mais leve porque a gente não perde tempo não gasta energia com passar roupa eu preciso fazer um adendo que eu tô gravando esse vídeo a Renata tá aqui do meu lado aqui no quarto e eu terminei de falar isso ela falou assim, nossa sim é sobre isso minimal então se você puder também ter uma arara colocar suas roupas no cabide e não precisar de um ferro de passar roupa a sua vida com certeza já vai ser muito mais leve agora esses dois últimos itens estão diretamente relacionados e talvez te choque um pouquinho assim que eu falar eles o penúltimo item dessa lista é um aparador de cabeceira ou seja, a gente não tem aquele móvelzinho que fica do lado da cama no quarto porque a gente não tem essa necessidade de ficar guardando coisas do lado da cama mais do que isso porque o último item é a gente não tem uma cama como assim, Aldais? você dorme em rede? você dorme no chão? como é que você faz? não, na verdade a gente não tem uma cama dentro dos padrões que todo mundo costuma ter que aquela estrutura seja uma cama box que tem aquela estrutura como base uma cama de madeira com estrado que todo mundo costuma ter na sua casa a gente não tem uma cama assim a gente entendeu que a gente não precisava de toda essa estrutura para segurar o nosso colchão então a gente tem sim um colchão a gente dorme num colchão de casal super bonitinho, tudo certo só que a gente não tem aquela estrutura de cama até porque como a gente está em processo de se mudar de um lugar para outro nessa fase da nossa vida seria mais um móvel um móvel super pesado super difícil de carregar de transportar que a gente teria que ficar levando de um lado para o outro então no nosso último processo de mudança a gente abortou a missão de ter ali uma base para essa cama e a gente optou por botar um tapete a gente comprou um tapete propriamente para isso para colocar ele embaixo do nosso colchão e ficar tudo bonitinho ficar confortável ficar aconchegante só que sem precisar da estrutura é claro que para muitas pessoas pode ser até inconcebível não ter uma estrutura para deixar a cama mais alta porque essas pessoas inclusive pessoas mais velhas principalmente podem ter dificuldade de levantar na hora de levantar para levantar essa cama se fosse um colchão no chão seria algo impossível muito difícil muito trabalhoso para essa pessoa e mesmo para se deitar então a cama elevada ela tem um propósito que é facilitar a entrada e saída dessa cama e também quando a gente fez esse questionamento por que que se tem a cama elevada a gente entendeu que um dos propósitos é porque antigamente ou em algumas regiões pode ser que tenham bichos nessa casa ou que o chão seja muito úmido então você elevar essa cama faz com que você tenha menos risco de algum bicho subir no colchão ou mesmo de o colchão puxar a umidade então se você não tem problema de locomoção de se levantar de se deitar numa cama no chão se você não tem problema com bichos na sua região ou mesmo se o chão não é úmido ou muito, muito gelado na sua casa talvez seja aí uma opção você também não ter uma estrutura de cama e ter um colchão no chão eu acho super bacana inclusive como a gente tem uma filha de um ano e meio um pouquinho mais de um ano e meio pra ela é super legal porque ela pode subir e descer do nosso colchão com muita facilidade e a gente não se preocupa de ela cair de uma altura um pouco maior e acabar se machucando e esses são os 7 itens que a gente não tem mais na nossa vida desde que a gente se tornou minimalista me diz nos comentários se algum desses itens você também não tem de forma consciente você escolheu não ter mais na sua vida ou se você vai aderir a alguma dessas ideias também deixa aqui nos comentários aqui embaixo e se você quiser ficar ainda mais conectado com o estilo de vida minimalista eu quero te convidar pra me seguir nas redes sociais no arroba audaz underline minimal e também pra conhecer o meu blog poderminimalista.com.br além dos blog posts que eu coloco nesse link lá também tem uma aba no site onde você vai poder conferir todos os cursos que eu tenho disponíveis quando tiver turma nova e tudo mais você vai poder conferir lá no blog lá no site lá no link poderminimalista.com.br tá certo? então aproveita o link que tá aqui na descrição você pode já ir lá e conferir já ver se tem algum curso do seu interesse consumir os conteúdos também tá certo, Minimo? então como é de praxe pra gente finalizar esse vídeo aqui construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo